O medicamento é necessário para uma série de exames, especialmente para a realização de cateterismo em pacientes cardíacos. Hoje, 20 pacientes aguardam esse procedimento. Há seis meses, o Hospital Regional registra estoque zero do remédio e trabalha apenas com doações e empréstimos para poder atender casos mais graves. Tudo porque falta insumo produzido na China, o que deveria ter se regularizado desde setembro. O diretor-presidente do HR comenta que foi feita uma licitação de urgência para a compra de 11.400 frascos e era guardada uma remessa de 4 mil para agora. Chegaram apenas 280 e sem condições de uso. Um produto sem nota fiscal, um produto sem lacre fabricante e sem registro na Anvisa. Então a gente resolveu, achou por bem realmente fazer, chamar a polícia militar para que isso fosse conduzido. Os frascos foram encaminhados a PF, que vai investigar uma série de crimes. Tipificou a princípio como descaminho, que seria o contrabando, ou seja, uso de mercadorias sem a devida nota fiscal. Mas aí a gente pode se desdobrar em outros, porque a empresa ganhou com um produto e está ofertando um outro produto, que já está num preço razoável. Então isso pode levar a outras consequências, inclusive a própria punição da empresa para participar de processos públicos. Com a ação da direção, a empresa vai ser notificada para cumprir o contrato em cinco dias com o produto prometido de origem italiana. Estes são da Argentina. Se isso não acontecer, nós vamos encerrar o contrato e encaminhar para um processo de punição da empresa. É importante mencionar que este medicamento não pode ser utilizado sob risco ao paciente. E coincidentemente, no mesmo dia em que houve essa apreensão, ocorreu uma operação do GAECO relacionada ao hospital regional. A operação investiga o suposto desvio de mais de 14 milhões de reais em medicamentos similares a este, o que poderia ter garantido um estoque de quatro anos ao hospital, mas é referente a uma ação antiga. São operações que já estavam em inquéritos, de 2016, 2017, 2018, e eles estavam desempenhando mais uma etapa dessas operações. Operação essa que já tem servidor público afastado, abenço do serviço público, já há mais de um ano. A princípio, pelo que nos foi informado pela própria promotoria, é a quantitativa que foi comprado e que foi entregue.